Aniversário sem bolo é como festa sem música, então nesse vídeo você vai aprender a fazer o bolo vulcão com calda de chocolate. É delicioso! Aliás, todos os produtos que eu vou usar nesse vídeo, tá aqui na descrição pra você aproveitar. Falando em aproveitar, baixe o app do Shoptime, porque é aniversário e tem muitas ofertas pra você deixar a sua casa realmente recheada, porque aqui no Shoptime tem tudo que a sua casa precisa. Curta as nossas redes sociais, se inscreva e compartilhe também os nossos vídeos. Afinal de contas, você vai querer estar sempre por dentro das nossas novidades. Então vamos lá fazer o nosso bolo vulcão. Eu vou preparar esse bolo em duas etapas. Primeiro, começo com os ovos. O açúcar, o óleo, o chocolate em pó e a água quente. Bata tudo até que fique bem homogêneo. A primeira parte da massa já tá pronta, batida no liquidificador. Agora é a segunda parte. Eu vou peneirar a farinha, o fermento e misturar com a primeira parte da massa. Bom, agora forno pré-aquecido a 180 graus, mais ou menos 30, 35 minutos pra você assar esse bolo. Tem que ser uma forma com um furo no meio. De preferência, pra ser o vulcão, né? De preferência com antiaderente na parte interna, como essa aqui. Que além do antiaderente, tem o marble coat e é bem bonitona. Vai ficar lindo o seu bolo. Senão você vai ter que untar. Se você quiser uma forma igualzinha a essa, na descrição tem o link pra você ter uma. Enquanto o bolo assa, a gente prepara a ganache de chocolate. Você vai precisar de 150 ml de creme de leite sem soro, 250 ml de chocolate meio amargo. E esse chocolate eu vou derreter no micro-ondas. Como é que a gente faz pra você não queimar esse chocolate? Você vai colocar 30 segundos no micro-ondas. Dá uma mexida nele. Coloca mais 30 segundos no micro-ondas. Dá uma outra mexidinha nele. E você vai fazendo isso até derreter o chocolate. Não coloca o tempo todo de uma vez. Senão você vai queimar esse chocolate. Depois a gente mistura com creme de leite e tá pronta a sua ganache. Bolo pronto. Agora é só desenformar. Uau! E decorar o nosso bolo. Bolo pronto. Agora imagina só quando a gente fatiar esse bolo e descer toda aquela calda de chocolate. Hum! Que delícia! Faça os seus comentários aí no nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais. curtir, compartilhar e também todos os produtos que eu usei pra fazer esse bolo. Você encontra na descrição. Aí embaixo tem o link pra você ir direto pro aplicativo do Shoptime. Que aliás, a gente tá em aniversário. Não se esqueça disso. Porque no Shoptime tem tudo que a sua casa precisa. Então aproveita as incríveis ofertas de aniversário que a gente tem pra vocês. Então um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!